E aí, aventureiros, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Dugais, contadora de histórias, e tô de volta com mais um Tolkien Talk Kids. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre os... Trolls! Os Trolls são seres muito grandes, muito feios, muito fortes, e muito, muito, muito bobos. Pois é, mesmo com seus quase 3 metros e meio de altura e a sua super mega força, eles são tão... Mas mesmo assim, meio tapados, eles são muito mal educados, muito grosseiros e muito cruéis. Vocês sabem qual é o prato preferido dos Trolls? Humanos! Eles foram criados pelos senhores do escuro, que como esse nome já diz, essa galera não é nada do bem. Os Trolls são feitos de material da montanha, e por isso a pele deles é muito grossa. Imaginem, um gigante, muito feio, com a pele bem dura, tão dura, tão dura, que parecia ser feita de pedra. E pelas suas veias corria um sangue completamente preto. Ninguém nunca soube como os senhores do escuro transformavam o material da montanha nesses gigantes cheios de fome. Mas todos sabiam que não era nada bom encontrar com algum deles em qualquer caminhada noturna. Pois é, porque Trolls você só encontra durante a noite. É impossível ver um Troll fora de seu esconderijo durante o dia, porque a luz do sol é muito perigosa para eles. Vocês sabem o que acontece se a luz do sol toca a pele dos Trolls? Mistério no ar! Isso aí eu vou contar amanhã na continuação da nossa história. Então, nos vemos amanhã? Nos vemos amanhã! Beijo! Tchau! Tchau!